Vamos descendo para o sul Aonde o sol é bem mais quente Temos a alma cheia de sonhos Temos o mundo pela frente Vamos descendo para o sul E nesta estrada vamos indo Olha o Tejo como é tão belo Parece que ele está sorrindo Vamos descendo para o sul Até cá que eu sonhei De dois nos campos alemados Este é o sítio que me mantém Vamos descendo para o sul Vamos descendo para o sul E já estamos no Alentejo Se eu fosse um homem, homem do campo Teria vaques para criar Vamos fazendo esta viagem Contando as nossas paixões Temos o vinho e as guitarras Para aquecer os corações Vamos descendo para o sul 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 Vamos descendo para o sul